A CIDADE NO BRASIL 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 Mas outra grande surpresa é que a gente que combate o gabinete da excelência, a gente que a excelência está bem. A excelência da Bimi, a reunião que a gente que combate, mas vive de gente aqui sobre a terra. Porque eu quero te dizer que, sim, é um ministro de l'UDPS, mas é uma autoridade do país. Nós temos que segurizar, que nós temos que fazer a segurança do povo Congolais. Os Congolais constituados, o INC pode perder o Partido Político e Belé. Então, nós temos que ser um homem de Estado, que é um homem que está aqui. Então, para nós temos que ser um homem que está aqui, que é um homem que está aqui, é um homem que está aqui. Então, é um homem que está aqui. Nós temos que ser um homem que está aqui, que é um homem que está aqui, que é um homem que está aqui, que é um homem que está aqui no meio que está aqui. Então, nós temos que fazer a versão do OESA. que é um homem que está aqui. Então, nós temos que ser um homem que está aqui. Mas o Excellência não tem o telefone. Nós temos que ser um homem que está aqui no entorno. Nós temos que ser um homem que está aqui no telefone. Então, nós temos que ser um homem que está aqui no telefone. Nós temos que ser um homem que está aqui no telefone. Mas eu não vi um problema. Bem que o secretário me expliquei pessoalmente, que nesse milho administrativo, um homem que está aqui, não tem que ser um homem que está aqui no combate. Mas, isso tem que ser um homem que está aqui, é claro que não tem que ser um homem que está aqui. Bom, nós perdemos um combate, um vaillon, Christian Fiston M'Baya. nos ameaçou muito. Você é muito bem, você é uma família, você é um ministro, então você é muito obrigado, para a contribuição, em todo caso, a contribuição, para o que foi a finanças. O que é que é que é o presidente ou não, como eu sempre disse, o que é que é o secretário-général do Partido? Ou seja, que eu disse que é que é o secretário-général do Partido? Como eu sempre disse, que é o secretário-général do Partido. Tem coisas que eu falo, como eu disse, que eu me falo, e eu, pessoalmente, eu tenho que ver, mas a diferença entre os grandes, Mas a mais forte, a mais a mais importante dentro de todos os nossos pacientes nos livros administrativos. Pois é o cadrés do seu trabalho, mas cárteres dos contra os combateiros. Isso não serve porque tudo está na permanência para assistir nosso irmão fiçante que foi derrubado. mas para representar ele que é um homem de Estado. Ele não deixou seus combateiros. Papa Gilberto nos envolveu aqui para assinar a família dos filhos. Para dizer que os combateiros não saibam. E antes mesmo que ele fosse o vice-premier ministro, ministro do interior, ele sempre soutenia os combateiros. Em diversas ativistas. A base de dados, ele tem o número, adereço, combateiros, tudo. Você pode perguntar a Ive Bounkoulou. A través de suas iniciativas, sua excelência Ive Bounkoulou, a través de suas iniciativas, que o excelência Gilberto nos envolveu, antes que ele fosse o que ele fosse hoje. Ele não foi. 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 E depois a libertação da Cotec, mas há outro erro levar do seu choque. Oudem dela, você pode perguntar a gente agora. Se você soc descobrir-ilimunistas com a UDPs então ele não era uma coisa. Ela não Robotas, o Russa não주는 para o colu. Se soc socorreria, 20% dos esses animais. tem espaço com a UDPs. Quando ela já usou? digamos que são 37 anos do so genetics. Mas diz-me um pouco. 3! 37 anos nós temos há Abraham отнош? Não tem o governo, não tem o problema. Não tem o governo de guerra. Não tem o governo de guerra. Então, eles têm o governo de guerra. É o que eles dizem que eles têm o governo de guerra. Não serve nada. Então, eles não tem o governo de guerra. Então, eu obrigado muito. Você tem isso aqui perto de este grupo dos 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 combate, com o conservador. Você me pergunta longe de imagem dos os amigos de mosolê. Sim sim, mas os outros mesmos aos homenagem já estão aqui... Não, lá eles são os combateiros mal intencionais. Porque eles são os mesmos céus que eles estão aqui. E eles vão entender que esse tipo é故zinho. E eu lhe digo e eu lhe repete, que eu sei que na Escola são um Estado. É um Estado, que tem um Estado. O INC, UDP, o INC, o INC... A gente tem que ter uma obrigação de segurança dos Congolais. Tem que ter uma segurança dos Congolais. A gente tem que ter um gesto de segurança dos meses, mas não tem que ter um golpe de golpe. Eu te agradeço, eles têm um golpe. Obrigado por mim. Mas eu não tenho que ter uma unidade de partido. Para combater, você tem que ter um cadrimento. Não é certo. Não é bom estar a sido um papel do próprio, não! Não! Comunista, que é o Presidente da República. E o Presidente da República apoiou muito, digamos que seja a confiança dele. E nós somos bastantes do próprio Ministro e todo o Pai. É uma forma da Escola de Bolsonaro, e que a Nicodem? Não posso dizer que você ama o Presidente Félix Sogo? Eu sou a ministra. Obrigado. Zali, você já está aqui? Você já está aqui? Você já está aqui? Sim, como a matriz, é um bom fratista. E o que eu sou, é um bom fratista, é um bom fratista, que eu sou a gente, que eu sou a gente, que eu sou a gente, que é um bom fratista, que eu vou fazer uma matriz. A matriz, que eu sou que eu sou muito fratista. Ninguém aqui está aqui. Bom, mas como uma matriz, é um bom fratista, é só temos apoio que a vida, a vida, um bom fratista, um bom fratista, um bom fratista, um bom fratista, O que é uma pessoa que você quer dizer o pai, e o pai tem o pai. E o pai para acompanhar o Estado da minha visão. Então, o idioma com a talidade, tem muito saudades. O idioma com essa fala, tem muito saudades. O idioma com a gente. O idioma com a gente. Também, tem a gente. Um gente. O movimento fascista não é só para ociendo. Nós estamos aqui para todos os Congolos. Porque o Congolismo é um bom antivaleiro. Então, todos os que os responsáveis do Estado, acompanhar nossa visão, e todos os poderes de WANAPO e continuar. Continuação. Olá, eu sou o ministro do Sikasika. 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 Primeiro, primeiro, o Excellente Gilbert Cancún, que é uma pessoa muito distraída. Não podemos estar aqui apenas para falar. O Estado tem uma enveloppção do vice-primeiro. É um grande homem do Estado. Ele só fez um gesto. D'ailleurs, o simples fato de falar assim, ele não gosta. Mas, pelo menos, não podemos continuar. Não podemos continuar. O Sikasika, o Sikasika. O Sikasika, o Sikasika. O Sikasika, o Sikasika. O Sikasika, o Sikasika. Eu quero te lembrar uma coisa. O que eu estou entusiasta com os do combate, se estão aqui? No Ministro do Intéria. Excellente, seja tudo por isso. O primeiro, eu quero agradecer. Nós nos nos falamos com os do Sikasika. O nicho são todos os de formação do combate. Os sindicatos são seus artes. Eles estão não nos SENCASI. As nos senhores, nós não nos confiores de sujeitos de Congolais, são todas as suas formagens. São todos os lugares. Eu não acredito que... Eu não acredito que... Que isso... Que isso... Eu sou da TV da televisão e esteve nas cidades da Cofarquia e mais eras no movimento taxista e as lindo que esses movimentos da Cofarquia e ministra do Interinterior, Gilber Cofarquia e como você orando o Mocor do Cofarquia e como você está fazendo a Cofarquia e quando você está na Cofarquia e como 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 você está no presidente da Cofarquia tem uma candidatura que você tem que estar em ministro da Cofarquia. Que horas a gente com a bora? Eu não soube com a bora de combater a bomba. Todos os movimentos são fascistas e indivíduos. Sem o ministro de Cacomde... Você aconhe aqui em Columa, como mais que elas não são? Eu soube com a bora de combater Fisto Mbaya Mubepe, que é isso e isso aqui. Ele só프�ia para chutar e para fazer isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.